E aí, gente, beleza? Daniel Sherman na área. É o seguinte, como é que a gente faz pra tocar como profissional? Não que tu vais ganhar dinheiro tocando, não é isso, né? A questão é como se comportar como profissional, seja na igreja, seja no quarto, seja numa dupla, seja com um amigo, com uma amiga, enfim, com uma banda, pra tocar em barzinho, pra tocar em... enfim, não importa a situação. Existe um jeito correto de tocar, né? E esse jeito correto, o principal é o seguinte, obedecer o que a música pede. A gente tá muito acostumado a estudar em casa, e aí a gente pega, por exemplo, escala maior. E começa a brincar com a escala maior. E aí a gente encontra a sonoridade, né? Enfim, e aí, poxa, isso aqui é bacana e tal, mas será que isso aqui tudo encaixa numa música? Aí é que tá o grande X da questão. Por quê? Ontem, no caso, no dia 17 de maio de 2018, porque pode ser que alguém que não esteja assistindo o vídeo no dia 18 de maio de 2018, então, eu toquei em um evento, e que era chamado Clube da Lady, né? São senhoras idosas, e que gostam de um som muito, muito baixinho, bem tranquilo, praticamente um som de radinho de pilha, bem suave mesmo, que é pra elas conversarem, enfim, se divertirem. E aí, como é que eu tive que me comportar? Primeiro aspecto, né? Eu não podia colocar muito volume na guitarra. Eu não podia usar muita distorção. Eu não podia exagerar no volume, né? Já falei do volume da guitarra. Não podia ficar exagerando em nada. Eu tinha que tocar aquilo que a música pedia. E isso eu tenho que fazer sempre, né? Em qualquer situação. E outra coisa, normalmente, em igrejas, por exemplo, o guitarrista, eu sei porque eu vivenciei isso durante anos, tá? Então, eu posso falar porque eu vim de lá, tá? Normalmente, o guitarrista é o que causa problemas, junto com o baterista, né? Por quê? Normalmente, o guitarrista quer mostrar que ele aprendeu uma técnica de tap... Ele quer mostrar. Ele quer mostrar que ele sabe fazer os bens. Sabe fazer os harmônicos e tal. E o baterista quer mostrar também os paradido, né? Enfim, os rudimentos. E começa a encher a música de um monte de coisa. E volume. Dois problemas muito graves. Muito volume e muitas figuras musicais, muitas notas. E isso não faz parte do universo profissional. do universo de tocar de uma forma que a gente saiba interagir com a banda, com o grupo, com a dupla, enfim, como eu falei, não importa qual é o teu público e não importa qual é a tua formação de banda, né? Pode ser em dupla, em casa, no quarto, enfim. A gente precisa obedecer esses dois princípios. Não tocar com muito volume e nem encher de notas. Onde não é local pra encher de notas. Por exemplo, se eu tô tocando uma música do Megadeth, ou do Angra, ou do Iron Maiden, ou sei lá, seja a banda que for nesse sentido de ter muitas notas em solo, ali é o momento pra sentar a mão. Pra mostrar tudo que sabe. Por quê? É o que a música tá pedindo. Agora eu vou tocar, por exemplo, um Ed Sheehan. Vou tocar um... Sei lá, Mariah Carey. Vou tocar... Sei lá, Aline Barros. Vou tocar... Gabriela Rocha. Vou tocar... Sei lá, músicas que são mais tranquilas, né? Eu não posso numa música que é assim, por exemplo. Aí eu vendo e faço isso aqui. Será que isso vai combinar com o que eu acabei de tocar anteriormente a esse solo? Não vai combinar. Tá fora. Não tá encaixando. Tem algo aí que tá destoando da brincadeira. Agora, claro, né? Se eu tô tocando pra demonstrar algo, estou aqui, por exemplo, como eu estou fazendo, tô demonstrando algo. É outra situação. Agora, tocar pra um público te ouvir. Tocar pra... Pra... Uma... Seguir uma linha da música, né? Eu vou tocar o arranjo da música Y, da música X, da música Z. Eu tenho que obedecer aquele arranjo. Posso criar coisas novas? Posso. Posso incrementar um pouquinho o solo? Posso. Posso modificar algo da harmonia? Posso. Se eu conhecer tudo isso e tiver o bom gosto e tiver o bom senso. Agora, eu não posso pegar e simplesmente encher de notas e colocar um volume absurdo. Porque isso atrapalha. E isso vai te dar a... Como é que eu posso te falar? Vai te dar a máscara de um mau profissional. De um mau músico. Por quê? O bom músico, o bom profissional, ele obedece aquilo que tem que ser feito. Isso daí é um trabalho psicológico mesmo. Uma vez, vou dar um exemplo de um... Algo que aconteceu isso em 2000 e... 2003 ou 2004. Não lembro. Eu tava na Argentina. Acho que foi em 2004. 2004. fui fazer uma viagem com uma equipe da escola de música que eu estudava lá na Argentina. E era uma viagem musical, digamos assim, né? Em que a gente iria para uma igreja para ensinar música para aquela igreja que necessitava de uma ajuda na música, né? Pra ensinar, enfim. E aí, demos workshops. E teve um workshop que participava todo mundo, né? E, ou seja, a igreja toda reunida, né? A equipe ali de música toda reunida e tal. E cada um falou da sua parte e chegou na minha vez de falar Eu não sabia que o maior problema ali da igreja era o guitarrista. Em que ele levava o equipamento para tocar para um show de 50 mil pessoas e colocava o volume como se estivesse tocando para 50 mil pessoas e enchia de efeito enchia de volume enchia de notas E aí, eu falei já comecei falando assim É o seguinte, gente A guitarra, ela cumpre um papel de adornar de complementar de... Ela, dentro de uma banda a guitarra ela, dependendo da formação no caso ali era uma formação para a igreja, né? Ou seja, a guitarra ali na igreja ela só vai complementar Ela não vai preencher todos os espaços com vários solos E eu falei isso Aí pra quê? Todo mundo Eu notei a plateia e eu assim foi... E eu falando espanhol ainda E aí eu estrangeiro brasileiro falando para argentinos falando mal, digamos assim de um argentino ali que era o guitarrista da igreja E aí todo mundo começou apontando todo mundo apontando para o guitarrista E o guitarrista ficou com raiva de mim Ele ficou com raiva de mim E... Por quê? Porque eu falei algo que atingiu uma coisa que era verdade para ele mas não era verdade não era o correto Ele estava fazendo da forma errada Então assim É... Dói falar Dói atingir a ferida mas a verdade precisa ser dita E na música é assim Eu não posso desobedecer as leis da música Existe lei na música Existe Por exemplo eu não posso chegar e tocar uma bossa nova e tocar por exemplo Olha que coisa mais linda mais cheia de graça Cadê a bossa nova aí? Não tem Não tem Não tem Fugiu Não tem nem o timbre Então assim Muito cuidado com isso Vocês querem tocar como profissionais para que seja agradável para a banda porque tocar bem tocar o que a música pede agrada a banda E agrada o público Seja o público que for seja a banda que for seja a formação que for seja o local que for Aqui eu estou num quarto por exemplo Então eu tenho que obedecer essas leis que na verdade é uma lei só a lei do bom senso Então muito cuidado com o volume e muito cuidado com muitas notas com muitas figuras musicais Então vai aqui um trechinho de como foi o que eu fiz ontem no caso no dia 17 de maio que para alguns que estão assistindo esse vídeo já não é mais ontem Então é isso daí espero que tenham gostado desse assunto e espero que ajudem a tomarem consciência desse lado do músico porque muitas das vezes a gente acha que músico é só fritação e não é só fritação às vezes eu tenho que fazer só uma nota e às vezes eu tenho que fazer uma batida só e é o que a música pede e é assim que funciona a vida para tudo na vida equilíbrio para tudo na vida caminhar pelo jeito certo porque dá resultado e dá alegria dá felicidade enfim é um conjunto de coisas que facilita muito a nossa vida Então isso daí fica aí com um trechinho do que principalmente dos solos que eu fiz vocês vão ver que está um som bem suave bem tranquilo porque era o que pedia no momento e o timbre da guitarra ligada em linha está legal no garage band aqui que eu estou testando ainda ao vivo como é que faz está um pouquinho difícil porque eu não tenho pedal de controle um pedal controlador para trocar com o pé tem que trocar com o dedo mas enfim são testes que a gente faz e vai aprendendo e são aprendizados então é isso aí um abraço se inscrevam no canal deem o like ativem o sininho de notificações e fiquem ligados no canal porque de vez em quando eu vou aparecer aqui com aulas gratuitas ontem mesmo eu fiz uma aula de guitarra grátis uma aula grátis de guitarra e é uma aula completa de curso tanto é de curso que eu retirei do ar essa aula que eu fiz ao vivo essa aula de graça que eu fiz ao vivo de guitarra e entrou como módulo para o curso de guitarronline.net então o pessoal que está com vontade de assistir a live que eu fiz ontem a aula de graça que eu fiz ontem de guitarra tem que entrar agora no curso de guitarra online para poder acessar essa aula que ficou muito show de bola e eu recebi muitos elogios do pessoal que conseguiu assistir de graça essa aula então é isso daí um abraço e até o próximo vídeo fica aí com um trechinho do que eu toquei ontem eu toquei ontem Música